Pode ir, vai Dá um tempo aí, porque senão pode dar merda Opa! Bateu É aqui que tem um dropper depois Olha essa árvore Vamos botar o pé, galera Foi, parou Não paro É aqui que tem um dropper É ali Dá espaço que tem um dropper Vai na mãe Vai na mãe Vai embora o pneu Deixa eu sair Deixa eu sair Não, é lá É que eu freiei em cima desse matinho Já filmei E vale a pena vir por aqui ou não? Cara, eu acho melhor vir aberto É na Vai na mãe aí Ali, esse é o meu erro Frear ali Freou ali já era Segura 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 O frear ali que é o problema É Não pode escorregar ali É Na manha Na manha Tá escorregando ali Segura Olha ele Pode ir lá Aguenta aí Aguenta aí Eu vou olhar vocês aqui né filho Tá, olha ali então Vai lá Vai lá Vai lá Vai lá Vai lá Vai lá Woohoo Vai lá Vai lá Vai lá Passa aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Alguma coisa pra falar pra galera aí que tem errado ali não? Oi? Tem alguma coisa que tá errada no lake que tem que lembrar pra amanhã ou é? Eu acho que eu vou perguntar pra galera que andou né, pra ver se tem alguma coisa a mais. Só aquele cotovelo lá em cima no barranco é que tem que avisar mesmo a galera, lembrar. Sabe o que eu faria ali? Varre as palhas do Pinheiro. Mas putz, eles varreu tudo, semana passada. É, não vai dar né? Não, de hoje pra amanhã talvez. Em cima da freada. É, em cima da freada só. O buraco ali é fizeram pra galera que tem um buraco pra eles olhar ali e não deixar... Não, ele tá, ele tá bem lá. Ele tá ali? Ele tá bem lá. Limpar ali e... Qual o teu nome? É, Thiago. Thiago, só o antes da freada. Eu cheguei, ia fazer. Cheguei só que a minha roda traseira, uuuh, cê foi. Vai lá pra eles lá. Tá show de bola essa descida, cara. É, massa aqui né? Ó, vai ganhar o pedal também. Sim. O pedal vai ganhar aí. É o pedal que tem o tampão aqui em cima quando a pedalada. Dá pra pular lá o drop. Dá pra pular direto. Só que daí tem que vir por cima né? Isso. Isso. É o buraco que dá pra pular. Tem que vir por cima ali. Onde você parou? Derrapou? Ali? Mas em vez de fazer a curvinha ali embaixo, descer o primeiro e depois o outro. Tu vê aí em cima. Tem um tronco antes do tronco, você passa. Mas cara, vai na segurança, entendeu? Vai na segurança, viu? Não sobrou o quanto? Eu ia falar. Não tem nada, hein, mas a vaga aí. Uhu.